Música Sou apenas teu amigo Do que sinto nada sabe Mas queria viver contigo Dentro de um campo de trigo Com perfume de lilás Quando sorris Mundo em frente Dos meus fogos De paixão Queria morrer De repente Tornar estrela cadente E pulsar na tua mão Queria morrer De repente Tornar estrela cadente E pulsar na tua mão E quando vejo chorar Teus olhos Cor das maré Para não te incomodar Teria poder desdobrar O meu coração A teus pés Mas quando tu me procuras Para confidente E amigo Ouvindo as tuas loucuras Esqueço as minhas amarguras Consolo-te E nada E nada Digo De coração As escuras Amor daçado Amor daçado Amor daçado Amor daçado Amor daçado Sou apenas teu amigo